Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Presidente, já estou no meu gabinete. Parabéns, parabéns. Bem, boa tarde, Luiz, boa tarde, Marta, Boa tarde, tia, Adriana, estou aberto aí. Eleomar, está aberto o seu som, estava. Adriana, Eleomar, Wellington, Samuel, Dr. Deodalto, Renata, Flávio, Serginho. Boa tarde, presidente. Obrigado pelo amor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Valdeque. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Wellington. Questão de ordem da deputada Tia Ju. Antes de nós iniciarmos, deixa eu cantar aqui, tia. Deixa eu abrir e aí a vossa excelência poderá usar a questão de ordem. Obrigada, presidente. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão do dia 15, perdão, do dia 18 de maio de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima segunda sessão extraordinária, que, iniciada às 13 horas e 5 minutos, encerrou-se às 15 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Tia Ju, três minutos, por favor. Parei uso da palavra, menos que isso, presidente. Primeiramente, agradecer a vossa excelência e saudar a todos os deputados. Eu tinha dado boa tarde, mas alguns ainda não estavam presentes na sala. Presidente, eu trago aqui, o que eu trago aqui, para que fique registrado, através da nossa TV Alerj, e os meios de comunicação dessa casa, que a população tem tido acesso, é sobre um fato que eu trouxe hoje na instalação da nossa comissão presidida pela deputada Marta Rocha, a Comissão Parlamentar de Inquérito de Intolerância Religiosa. Aconteceu o fato, nesses últimos dias, de missionários da Igreja Universal do Reino de Deus, que foram expulsos, extraditados de Angola, de forma truculenta, desumana, com violações graves de direitos humanos. Esses homens e mulheres foram convocados para comparecer, para uma conversa. E, de lá, eles foram surpreendidos e foram presos, sem direito, com seus celulares confiscados, sem direito a fazer uma ligação para a família, nem para ninguém, eles ficaram ali, foram colocados nesses cárceres, sem direito a almoço, lanche, água, sem direito a comida por 12 horas, cerca de 12 horas, e sem poder se comunicar com seus familiares. Logo em seguida, senhor presidente, eles foram colocados dentro de aviões e foram deportados do país, sem, pelo menos, saber do que se tratava. Então, houve violações graves de direitos humanos, houve crime violento de discriminação religiosa, preconceito, intolerância religiosa, e nós estamos, assim, muito estarecidos com a postura dos nossos governantes do país, que se mostraram muito indiferentes e omissos com relação a esse fato, que tomou repercussão mundial. Inclusive, os deputados, a bancada evangélica da Câmara já fez uma ação com o Itamaraty para que providências sejam tomadas. E eu queria registrar aqui que o deputado Samuel Malafaia, que preside a Frente Parlamentar Cristã aqui no nosso parlamento, nós estamos minutando para apresentar ele, que ele me pediu que a gente tem mais detalhes dos fatos, para que a gente apresente aqui pela Frente Parlamentar uma nota de repúdio quanto a esse ato, que não pode acontecer com religião nenhuma, nem missionários, nem nenhuma outra religião. Atos de violações graves de direitos humanos a gente não pode admitir, presidente. Então, eu queria registrar isso através dessa questão de ordem e agradeço a vossa excelência. E outros deputados, a Marta Rocha e os deputados membros da comissão já se colocaram à disposição para assinar. E quem quiser se dispor, estaremos à disposição, à vontade, para ver para todos. Obrigada, senhor presidente. Obrigada. Deputada, não vamos debater, mas vamos pedir à deputada Dani Monteiro para fazer uma nota em nome da Assembleia Legislativa para que todos os parlamentares assinem. Tá, Samuel? Tá sem som. Obrigada, presidente. De acordo, presidente. Vamos mandar para o consulado e vamos mandar para a embaixada, tá bom? Obrigada. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei complementar 38 de 21 de Autoria do Poder Executivo, mensagem 11 de 21, que internaliza o convênio ICMS 72 de 21, e altera a lei complementar 189 de 2020 para prorrogar o período de ocorrência dos fatos geradores abrangidos e a data para apresentação de pedidos de ingressos no PEP e ICMS. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de legislação constitucional complementar e códigos favoráveis de economia e indústria de comércio favorável de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator de deputado. Relator de deputado. Relator de deputado, presidente. Relator de deputado. Alexandre Freitas. Já, 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 já. Eu só entendi agora. Relator de deputado Márcio Pacheco, Alexandre Freitas, Valdéia Carneiro, Luiz Paulo e Rodrigo Bacelar. Penei de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de legislação constitucional complementar e códigos, economia e indústria de comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. V. Exª, Samuel, vai falar sobre o tema que nós falamos agora, tá certo? V. Exª, pessoal, só que eu não entendi, eu quero ter o entendimento correto. V. Exª, deixa, vamos voltar a pauta aí, a gente te volta a falar. V. Exª, vai ser feito pela comissão permanente. V. Exª, pela Assembleia. V. Exª, e não pela frente, certo? V. Exª, é melhor. V. Exª, ok. V. Exª, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. V. Exª, presidente, o parecer é contrário a todas as emendas. V. Exª, pela Comissão de Legislação Constitucional e Códigos, Alexandre Freitas. V. Exª, deputado Carlos Macedo. V. Exª, deputado Pedro Ricardo. V. Exª, deputado Márcio Canella. V. Exª, deputado Rosenberg Reis. V. Exª, deputado Rosenberg Reis. V. Exª, deputado, senhor presidente. V. Exª, deputado Noel de Carvalho. V. Exª, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. V. Exª, eu acompanho o parecer da CCJ. Voto contrário. V. Exª, deputado Noel. V. Exª, deputado Noel. V. Exª, deputado Noel de Carvalho. V. Presidente, skirts. V. Exª, deputado Noel. V. Exª, deputado Noel. colocar nos cofres públicos algo como 2,5 bilhões de reais e com essa prorrogação poderemos até atingir, quiçá, 5 bilhões de reais. A Petrobras no primeiro refis já pagou 550 milhões de reais e, quiçá, na prorrogação do refis Congelou, Luiz? Deputado Luiz Paulo, é o seu som, é a sua internet. Deputado Luiz? Vamos ligar para ele aqui, para ver se ele dá o parecer por aqui. Ok. Luiz Paulo emitiu o parecer favorável com a Constituição de Justiça, quer dizer, contrário a todas as emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em votação, projeto original. Os senhores que aprovam o governo, como estão aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 514-2019, de autoria do deputado Valdeque Carneiro. Dispõe sobre a criação de programa de informação sobre doenças autoimunes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela Juridicidade e Saúde Favorável, relator de deputado Luiz Paulo Lucinha. Dependendo de parecer das comissões de orçamento, finanças, organização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Sim, senhor presidente. Parecer já foi emitida pela juridicidade, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, estou chamando a vossa excelência. Então, o parecer é favorável, Renan. Mas com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presidente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Vossa excelência deu parecer na mensagem anterior, deputado Márcio Pacheco. Favorável, que foi contrário ao parecer da CCJ. Só para ficar registrado. Nada mais. É porque a CCJ foi contrária às emendas. Ah, sim. É verdade. É verdade. Ah, foi. Então, nada mais a tratar na primeira sessão de orçamento. Está encerrada. Eu dei parecer com errado sobre as emendas. O senhor tem errado. Oi, Luiz. Senhor presidente. Oi. É que o meu sistema caiu. Não sei se as pessoas chegaram a ouvir a fundamentação do voto. Chegaram, senhor presidente? Chegaram, se quer internalizar, o convênio. Puro e simplesmente. Ok? Ok, senhor presidente. Vossa excelência pode corrigir meu voto, senhor presidente. Já foi. Já encerrou a primeira sessão. Ok. Está registrado nos anais da Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Está vendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 18 de maio de 21. Presidência, convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima terceira sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas e 28 minutos, encerrou-se às 13 horas e 38 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei 2931 de 17, da autoria do deputado Eleomar Coelho, que cria o programa estadual de medicina tradicional e complementar alternativa. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição de Justiça favorável, saúde contrária, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle contrário, com voto em separado, favorável, deputado Anderson Moraes, relator original. Relatores deputado Luiz Paulo, doutor Juliana Nelibu, Anderson Nogueira, Luiz Paulo, Max Lembros, Mônica Francisco, Carlos Macedo e Zeidan, relatora do vencido. Como o parecer foi favorável às emendas de plenário, nós vamos votar o parecer da Comissão de Constituição de Justiça. Ok? Não tem substitutivo. Em votação, parecido a CCJ, um parecer favorável, senhores que aprovam, meninos que não estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado, senhores que aprovam, meninos que não estão aprovados, vai a redação final. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 1414, de 19, de autoria do deputado Coronel Salema, que dispõe sobre a utilização de imóveis próprios estaduais incomodada aos familiares de policiais militares falecidos em ações de segurança pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Ela atua o deputado Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Servidores Públicos e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Deputado de Orçamento, presidente. Deputada Dani... Já, já. Vamos ler o parecer e volto com a vossa excelência, Dani. Sim. Na Comissão de Segurança Pública, delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero aqui elogiar a iniciativa do autor, deputado Coronel Salema, elogiar também o parecer da CCJ, na medida que o substitutivo corrigiu e aperfeiçoou, tirando o termo policiais militares para servidores da segurança pública. O interesse desse projeto é acolher de uma forma mais precisa os familiares dos profissionais de segurança que morreram em combate. Então, o nosso parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o parecer é favorável com emendas. E eu gostaria de destacar, senhor presidente, que esse projeto, inclusive no relatório da CCJ, ele está sendo encarado como um projeto que complementa uma lei anterior, tramitada a que eu estou nessa casa, dispondo de política habitacional para os profissionais da segurança. Só que eu cheguei a fazer depois uma leitura da lei e tive, analisando com a minha equipe, tive a impressão de que, no final das contas, algumas palavras do que foi publicado no diário oficial ficaram um pouco diferentes do que havia sido apresentado no plenário. São palavras que mudam um pouco o teor do projeto. Então, depois eu queria, aproveitando que esse projeto está vinculado ao outro, chamar atenção do deputado Márcio Pacheco para isso. Eu vou mandar para ele essas diferenças para ver aí como é que pode fazer essa revisão. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, senhor presidente, eu vou pedir ao deputado Serafine, se puder enviar... Primeiro, perguntar se a vossa excelência apresentou alguma emenda ao projeto, nesse sentido. Se não... Deixa eu ajudar aqui, Márcio. Nós já temos 27 emendas. Ah, ok. De qualquer forma, vai sair de pauta e a vossa excelência terá algum... O parecer é favorável acompanhando o substitutivo da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 47 emendas e retorna às comissões. Presidente, havia pedido questão de você para solicitar parecer da Comissão de Direitos Humanos. Presidente, a gente tem os trabalhos na ordem, deputada Dani. Sim, presidente, muito obrigada. É favorável com emendas, tendo o entendimento que, de fato, há muitos imóveis ociosos do poder público, um programa de transferência de habitação que garanta esse realocamento para a população é fundamental, mas tendo em vista a possibilidade de violação do direito humano, no sentido do direito à vida, em decorrência da atribuição policial, acredito também que os familiares vítimas de violência letal devam ser contemplados também. Então, por conta disso, as emendas é no sentido de aperfeiçoar e incluir. O parecer é favorável com emendas, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 47 emendas e retorna às comissões. Anuncio entre a imitação ordinária e a discussão única, projeto de resolução 494 de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede medalha tiradentes ao senhor Heitor Henrique Rosa Pereira, terente coronel da Polícia Militar. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relator deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Está vendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Então, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai a promulgação. Contrário da bancada do PSOL, senhor presidente. E abstenção do novo. Anuncio o projeto de resolução 556 de 2021, de autoria do deputado Enfermeira Regiane. Concede o prêmio Ana Nery de Saúde à Enfermeira e Mestre de Enfermagem pela UERJ, Teia Maria Forne Vanderlei Castelões. Parecida comissão de normas internas e proposição externa favorável. Relator deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não há vendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai a promulgação. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, mesmo está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária do dia 18 de maio. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 104ª sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas e 39 minutos, encerrou-se às 13 horas e 46 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e em discussão, o único projeto de lei 3131 de 20, de autoria da deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde realizar o exame diagnóstico de doença falciforme no protocolo pré-natal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a Comissão de Constituição pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Saúde favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição da Justiça. Defesa do direito da mulher favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Marta Rocha, enfermeira Regiane e Eliomar. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição da Justiça, de saúde, de defesa do direito da mulher, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição da Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 3, pela prejudicabilidade das emendas 4 e 6 pela emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 5 pela emenda 1 da CCJ, contrária à emenda 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Parecer de V. Exª são sobre as emendas de plenário. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Aproveitando a oportunidade para elogiar mais uma vez a iniciativa da deputada Mônica Francisco, que faz o alerta sobre o diagnóstico da doença falciforme, eu quero aqui acompanhar o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, favorável com subemenda aglutinária 1, 2 e 3, e contrária de mais. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação, que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai ao autódromo. Declaração de voto, presidente. Ao final, por favor. Ok. Anuncio, em regime de urgência em discussão, única projeto de lei 3975, de 21, de autoria do delegado Carlos Augusto, que altera a lei 9040, de 2 de outubro de 2020, que dispõe sobre a prioridade para o recebimento de futura vacina contra o coronavírus COVID-19, valendo de pareceres as Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, e Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional e de Orçamento. para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado... Perdão. É, Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, por conta da medida cautelar na reclamação 46.965 do Rio de Janeiro, o que foi proferido pelo STF no dia 3 de maio de 2021, que eu solicitava a excelência que enviasse, que remetesse a CCJ para análise, porque senão a necessidade agora seria pela prejudicabilidade. Queria fazer uma análise melhor. Presidência da EFL, pedido de vossa excelência. Obrigado, presidente. Anuncio. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3866, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a fixação de aviso a respeito da condição dos produtos em promoção por conta de avaria ou aproximação de prazo de validade nos estabelecimentos comerciais no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pareceres, comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, defesa do consumidor, favorável, de economia e dos comércios, favorável com emenda, com voto em separado, favorável ao deputado Valdeque Carneiro, relator original, de orçamento, finanças, canalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Lemos, Marcelo Cabreireiro, Chicão Bulhões, relator do vencido, e Márcio Pacheco. Em discussão, está vendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão, o único projeto de resolução 56021, de autoria da deputada enfermeira Regiane, que concede o prêmio Ana Nery de Saúde, a ilustríssima enfermeira Daniela da Silva Araújo Basílio, parecida à comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao deputado Rodrigo Bacelar, relator. Em discussão, está vendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam o primeiro comissional aprovado, é promulgação com voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em planificação ordinária, em votação, em segunda discussão, da ação do vencido, projeto de lei 411-A de 2015, autoriza os deputados Tânia Rodrigues, Baltec Carneiro, Zeidan, Samuel Malafaia, que institui a política estadual para a população em situação de rua do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Trabalho e Agenção Social e Seguridade Social, de Combate à Discriminação e Preconceito, de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, Político Urbano, Habitação e Assuntos Fundiários, de Educação e Saúde, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, e dê o orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, o deputado Márcio Pacheco. Seu presidente, pareceria favorável às emendas 4 e 11, favorável com sub-emendas, emendas 1 e 2, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Sim. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Dania, está da Dani Monteiro. Sim. Meu presidente, o projeto é meritório, deputado Valdeck e antiga deputada Tânia, um projeto de atendimento à população em situação de rua. A maioria das emendas vem no sentido de aprimoramento do projeto, apenas as emendas 1 e 12 que não. Portanto, parecer é favorável às emendas de 2 a 11 e contrário às emendas 1 e a emenda 12. da Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. O parecer da Comissão de Trabalho é favorável às emendas de 2 a 11 e contrário às emendas 1 e 2. pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Processo Humanos. nacional, deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano, acompanho o parecer da CCJ. Presidente, questão de ordem. Eu acho que, eu não sei se eu emitir o parecer corretamente, eu falei contrário às emendas 1 e 12. Me pareceu que o deputado Flávio Serafim chamou a atenção porque eu devia ter falado 2. O presidente falou 2, mas a 12 já está rejeitada. Ok, obrigado, presidente. Deputado Carlos Mink. Já acompanhei, acompanhei. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação e Assuntos Fundiários, deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar, meu presidente. Pela Comissão de Educação. Deputado Eleomar, desculpa. Eu acompanho o parecer da... Eu acompanho o parecer da... Eu acompanho o parecer da... Ok, Noel. Parecer da CCJ. Eu acompanho o parecer da CCJ. Ok. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, eu acompanho o parecer da CCJ, que pelo que eu entendi, também é contrário às emendas 1 e 12. Pela Comissão de Saúde, Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, fazer uma saudação aqui à nossa queridíssima deputada Tânia Rodrigues, que esteve conosco na legislatura 2014 e 2018. Dizer para ela que ela faz muita falta nessa casa. E eu vou acompanhar o parecer da CCJ, porque a emenda 1, e a emenda 1 que está sendo questionada, era de autoria do deputado, é Valdeque Carneiro. Então, estou entendendo eu, que se o próprio deputado, autor do projeto, apresenta uma emenda, a sua emenda é para aperfeiçoar um projeto de sua autoria. Então, vou acolher o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, acompanhe o substitutivo da CCJ. Só quero esclarecer que tinha dois destaques, para a emenda 1 e 12. A emenda 1 foi aprovada com subemenda, e a 12 já rejeitou. A subemenda te acolhe, Valdeque? Perfeitamente foi construída em conjunto. Na verdade, era uma contribuição da deputada Télia Rodrigues. Como não está mais no parlamento, eu subscrevi. Mas nós fizemos uma subemenda para compor as nossas ideias. Atende perfeitamente. Então, tem que chamar a atenção da bancada do PSOL, que fez um destaque para 1 e 12, a 12 é ok, já foi rejeitada. E vai manter o destaque, deputada Renata? Não, senhor presidente. Pode retirar o destaque, por favor. Retirado os destaques, em votação, o substitutivo da CCJ, com forma final de redação, que a presidência defende. Se eu acho que aprovam, mas não estão aprovados. Vai autógrafo. Senhor presidente, declaração de voto. Márcio. Márcio. Você pediu forma final de redação, no final desse projeto? Então, vai autógrafo. Ok, só para... Só a dúvida. Declaração de voto, presidente. Ao final, por favor. Anuncio, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de resolução 537-2021, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha tirada em respectivo diploma, excelentíssima senhora Nádia Luana Cardoso da Conceição, comandante do 3º Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas, deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Com o parecer emitido em discussão... Ah, perdão. Rosenberg, vossa excelência. É autor. Eu sabia que eu estava impedido, mas só assim que eu falo nessa tribuna, senhor presidente. Tá bom. Deputado Rodrigo Amorim. Se vossa excelência pedir para dar a parecida pela Comissão de Defesa Civil, tudo bem. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Eleomar. Quinta passada eu visitei o Eurico Júnior. Uma cachaça de primeira lá. Tem um garrafão de cinco litros. Cinco litros trouxe. Guardou pra mim? Temos um desfalque lá. Já tem menos lá. Quase um. Eu mandei a fotografia pra vossa excelência. Não, eu quero fotografia, não. Eu quero é a coisa... A presidência indica o deputado Eliomar com ele pra dar a parecer ao projeto de resolução 537 de 21, de autoria do deputado Rosenberg. Favorável, presidente. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo o que queira discutir, sem a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução... A abstenção da bancada do PSOL, senhor presidente. Projeto de resolução 548 de 2021, de autoria do deputado Adriana Baltazar, que cria no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o discurso de pós-graduação, a abstenção de fiscalização, o controle do seu papel do governo. Presidente de parecer, a mesa diretora. A presidência convida o deputado Samuel Malafaia pra emitir o parecer. Presidente, pela questão de ordem, presidente. Questão de ordem da autora do deputado Adriana. Eu queria solicitar que fosse contemplado, no parecer da mesa diretora, contempladas as quatro emendas que o projeto recebeu. Pra que ele não volte, né? A semana passada já não foi votado. Enfim, e agradeço os que propuseram as emendas, deputado Luiz Paulo, a bancada do PSOL, por acrescentar ao projeto questões relevantes. Então, deputado Adriana, eu não tenho aqui as emendas, então... Não sei o teor, não sei se o deputado Samuel tem em mãos. Deputado Samuel, com excelência vai emitir parecer, projeto, a deputada Adriana. Não tenho parecer, mas não está considerando nenhuma emenda. Sr. Presidente... Sim, sim, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, as duas emendas que produci têm caráter meramente rebacional. Então, não há problema nenhum de incorporar, porque elas são rebacionais e não são de mérito. Deputado Samuel. Não foi não. Está me ouvindo? Ouvir. Está me ouvindo bem? Sim. Está me ouvindo aí? Está baixo, mas está dando para ouvir. Não sei os demais deputados... O problema é que estou aqui. Ok, melhorou. Agora melhorou? Melhorou. Bom, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, trata-se de parecer da mesa diretora ao projeto de resolução 548-2021 da deputada Adriana Baltazar, cujo objetivo é criar no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o curso de pós-graduação lá do tempo em fiscalização, controle e orçamento público. Sr. Presidente, a Elércio, fazendo alguma consideração antes de dar o voto, nossa Escola do Legislativo está completando 20 anos de criação e tem prestado serviços relevantes na formação de diferentes quadros da administração, inclusive concursos para a preparação de novos parlamentares. Até mesmo o nosso veterano, apesar do deputado Luiz Paulo, já fez parte do corpo de alunos, bem como chefes de gabinetes, demais funcionários e colaboradores da LER. A criação de novos cursos, ela pode e deve ser sugerida pelos colegas. Entretanto, a meu ver, ao compor esse parecer, isso deve ser feito não por projeto de resolução, e sim por indicação legislativa simples. Deixa eu explicar o porquê. Como é um órgão diretamente ligado à presidência, a LER deve avaliar com a presidência a viabilidade de implantação de determinado curso, considerando orçamento, professores, meios de dados disponíveis, etc. Caso contrário, a gente vai começar, nós, deputados, vamos começar a votar projeto de resolução para a criação de diferentes cursos. Eu, por exemplo, gostaria de ter um curso aí no assunto da engenharia nacional e aqui no Estado. Outros também poderiam fazer um pedido para um curso de gastronomia, por exemplo. Vai por aí adiante. Então, a minha sugestão é que o projeto seja transformado em indicação legislativa simples para que o presidente possa discutir com a LER a viabilidade da aplicação desse novo curso. da inauguração desse próprio curso. Então, vai ser pela indicação, transformação em indicação legislativa simples. A presidência... Então, de ordem, senhor presidente, eu gostaria de falar um detalhe sobre isso que o deputado Samuel Malafaia se referiu agora. que esta sugestão que esta sugestão deste curso partiu da própria escola, da própria diretora da escola. Quando eu fui conversar com ela sobre um outro curso que eu estou promovendo, no mesmo sentido, só que para jovens, é o meu gabinete que está promovendo, e ela sugeriu desse curso ser também ampliado num nível de pós-graduação para trazer para os funcionários da casa essa possibilidade, essa expertise, que eu acho que seria uma boa sinalização da casa de que a gente está disposto, não é minha, seria da casa, de todos nós, de que a gente estaria disposto a ter essa tecnicidade aqui dentro da casa para sustentar os nossos mandatos. Então, essa ideia partiu da própria escola aqui da ELEG, da nossa ELEG. Ok, eu vou ouvir o Luiz Paulo e depois vou dar um encaminhamento. Deputado Luiz. Senhor presidente, eu ouso discordar do nosso querido deputado Samuel Malafaia porque o projeto ele não precisa determinar a mesa diretora que o faça. Ele pode apenas autorizar. Até porque, senhor presidente, é o preceito básico do parlamento entender de orçamento e utilizar esse instrumento como a base da fiscalização aos poderes, principalmente o poder executivo. Além do mais, senhor presidente, eu fui convidado pela ELEG no ano que vem para, dentro de um curso mais global, exatamente ministrar uma disciplina que diz respeito da fiscalização através das leis orçamentárias dos poderes constituídos, principalmente o poder executivo. Então, a proposta da deputada está absolutamente coerente com as funções dos parlamentos. E já tem uma disciplina em um determinado curso do ano que vem que exatamente trata dessa matéria. Por isso, se o senhor quisesse mediar o conflito, o projeto de resolução poderia autorizar a casa a fazê-lo. Porque aí a casa fica com essa liberdade, não essa obrigação. apesar de eu achar o tema altamente pertinente, senhor presidente. Presidente, Adelio Silêncio. Deputado, eu vou acatar o parecer do deputado Samuel Malafaia e faço o compromisso da deputada Adriana de fazer o curso. Mais importante que ter autorização é ter, porque senão daqui a pouco cada um vai fazer um curso, cada um vai botar um projeto de resolução e a gente vai acabar por conta dos parlamentares para não votar contrário. Então, eu acato como indicação e nós vamos fazê-lo, tá? Deputada Adriana. Desde já, Adriana, Vossa Excelência pode já conversar com a diretora, eu já vou autorizá-la para preparar lá o curso, tá bom? Muito obrigada, senhor presidente. Vossa Excelência, voto para vencer da mesa diretora. E obrigada, deputado Luiz Paulo também. Muito obrigada. Com o compromisso de fazê-lo, tá bom, Luiz? Ok, Luiz? Ok. Então, senhores que aprovam a discussão, aprovado. Nada mais a tratar na ordem do dia antes de passar para as declarações de voto da deputada Mônica e da tia, quero anunciar aqui na próxima semana os deputados da mudança. 1101, deputado Jair Bittencourt, 1102, Atila Nunes, 1103, Alexandre Freitas, 1104, subtenente Bernardo, 1105, Adriana, e 1106, Paul Bell. Todos nós tivemos conhecimento. Na última sexta-feira faleceu o ex-presidente Jorge Pissiani. Muitos parlamentares queriam dar entrada em projeto de resolução, projeto de lei, e de comum acordo se o plenário assim decidir. Tem um auditório muito bonito num prédio novo, então a gente botaria o nome do auditório deputado Jorge Pissiani. Pode ser desse jeito? Ok. Então, nós vamos fazer um projeto de resolução e vamos trazer para a pauta, tá ok? E aí, tanto quanto os parlamentares fizeram alguma indicação no dia de hoje, fizeram algum projeto de resolução, todos serão autores, tá ok? Deputada Mônica e em seguida deputada Tia. Questão de ordem, André, um minutinho só. Ao final. Expediente final, senhor presidente, me escreve, por favor. E também expediente final, por favor. Sim, Mônica. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, todos que nos assistem. Quero agradecer imensamente ao pleno da Assembleia Legislativa pela aprovação do projeto. Esse projeto é um projeto de suma importância, né? Já há mais de duas décadas, a gente celebrou a implementação de políticas públicas que atendessem a população negra, que é a mais afetada pela anemia falciforme, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, uma luta de muitas mãos e muitos corações e mentes, né? encampado inicialmente pelos movimentos negros organizados e pelas mulheres negras que atuavam no âmbito da saúde pública, né? Quero ressaltar aqui um nome que para nós é importante nessa luta. Hoje, a coordenadora executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck, médica, sanitarista, uma das que encamparam essa luta. Muitos parlamentares aqui também acompanharam legislativamente esse processo. Lembrando que a anemia falciforme é uma doença hereditária, majoritariamente acometendo a população negra. Nós temos aqui no Brasil uma das formas mais graves da anemia falciforme, que é a de origem banto, né? Que acomete aos afro e as afrodescendentes. A gente tem números muito alarmantes no Brasil e eu acho que vale ressaltar aqui nessa minha declaração de voto que hoje no Brasil nascem em torno de mais de 3.500 crianças com anemia falciforme. A cada mil nascidos vivos a gente tem 200 mil pessoas com traço falciforme. A gente precisa garantir que essa política pública de saúde tão importante seja efetivada e essa ação já no ato do nascimento é fundamental e também no acompanhamento das gestantes hipoérperas e dos recém-nascidos é fundamental. Cerca de 30 mil pacientes com anemia falciforme em todo o país são os dados estatísticos que a gente tem. A gente sabe que a anemia falciforme para quem não sabe ele apresenta uma série de manifestações clínicas inclusive com risco à gravidez. A gente na maioria dos casos tem a forma assintomática então muita gente não sabe que tem nem imagina a gravidade da doença. Mulheres falcêmicas principalmente apresentam como eu disse gravidez de altíssimo risco. A gente tem profissionais de saúde aqui sabem disso então a gente precisa garantir que as políticas públicas caminhem cada vez mais na garantia da vida da população negra isso foi alvo de muito estudo a gente sabe que essa enfermidade essa doença ela atinge o baço ela apresenta uma série de infecções bacterianas enfim causando consequentemente até a morte enfim desde hepatite pneumonia uma série de enfermidades então aprovar esse projeto tão importante hoje como tantos outros mas fundamental para garantir da sobrevivência da população negra já desde o seu nascimento então quero reiterar o agradecimento e mais uma vez celebrar a aprovação desse projeto obrigada presidente deputada tia Ju por favor senhor presidente senhoras e senhores deputados eu quero aqui declarar voto em dois projetos e oportunamente até pedir a coautoria se os autores autorizarem né são projetos meritóricos o primeiro é o projeto de autoria da deputada Mônica Francisco que dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde realizar o exame diagnóstico da doença falciforme no protocolo pré-natal no âmbito do estado do Rio de Janeiro parabenizar a autora por essa belíssima iniciativa nós acompanhamos muito essa questão é da do pré-natal principalmente na população negra por conta da anemia falciforme que tem causado deputada Mônica e deputados e deputadas presentes inúmeras mortes por tudo que vossa excelência já citou aí porque a anemia falciforme favorece diversas outras doenças que pode levar fatalmente a morte e o diagnóstico precoce vai trazer a prevenção e a proteção evitando a morte de bebês prematuramente e aí a gente vencendo mais uma vez a batalha da morte nos primeiros anos de vida nessas crianças negras e a gente faz esse recorte racial presidente porque é como a deputada autora trouxe aqui a anemia falciforme majoritariamente atinge a população negra e nós que defendemos a primeira infância faço parte da frente parlamentar mista da primeira infância também acho de suma importância e relevância esse projeto parabéns autora e aí solicito se vossa excelência permitir a coautoria um outro projeto obrigada deputada um outro projeto que eu quero aqui ressaltar enaltecer valorizar é do nobre amigo colega deputado Valdeck deputada Zaidan Samuel Malafaia e a nossa querida eterna Tânia Rodrigues que institui a política estadual para a população em situação de rua do estado nós vemos que esse projeto de 2015 da legislatura passada já era para já está até ele ter sido sancionado deputado Valdeck já está em pleno vapor dada a situação tão crítica com a pandemia que assola o mundo todo e a gente vê aí o aumento assustador da população em situação de rua carecendo e necessitando de políticas públicas assertivas efetivas e pontuais para aí amenizar a situação dessa população tão carente tão vulnerável que necessita tanto do apoio do poder público então parabenizar e declarar o meu voto favorável fazer a declaração de voto nesse projeto pedir também aos autores se autorizar gostaria da coautoria se for possível a coautoria um outro ponto senhor presidente bem rápido aí dentro dos meus minutos que ainda tenho e aí parabenizar deputado Valdeck deputado Samuel deputada Zeidã e a querida Tânia parabéns pelo desse projeto vamos continuar cuidando dessa população que tanto precisa do nosso apoio e das ações assertivas aí para a gente conseguir minimizar essa situação tão grave e aí presidente eu não poderia deixar de falar aqui bem rapidamente é hoje se perceberem eu estou vestida de laranja porque hoje dia 18 nós comemoramos o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes o dia é hoje nós fazemos um apelo a todos que presenciarem qualquer tipo de violência que nos ajude a combater nos ajude a cuidar das nossas crianças nos ajude a proteger as nossas crianças e adolescentes fazendo a denúncia no Disque 100 Disque 100 você pode denunciar sem ter problema você não precisa dizer quem é você de onde você está falando o importante é fazer a denúncia para proteger as nossas crianças a gente precisa presidente numa campanha que é nacional fazer bonito e fazer bonito é proteger as nossas crianças porque não denunciar também é um tipo de violência e parabenizar mais uma vez a vossa excelência que a nossa casa eu envia a foto para vários lugares inclusive para a nossa frente parlamentar o grupo da frente parlamentar da primeira infância que foi muito aplaudido pela iniciativa acatada por vossa excelência da nossa casa está aí iluminada de laranja trazendo a lembrança que a gente precisa proteger as nossas crianças e combater esse crime hediondo horrendo nojento e cruel que é a violência exploração abuso sexual de crianças e adolescentes obrigado senhor presidente declaração de voto presidente está sem áudio André está sem áudio deputada tia Ju só por isso vossa excelência está tão bonita que vossa excelência vai presidir daqui a pouco tem uma questão do Valdé Carneiro que eu vou acatar e aí ele vai declarar estão escritos para o expediente final deputado da tia Luiz Paulo deputado da tia Ju anota lá Luiz Paulo Eliomar Renata Valdeck valdeck vossa excelência vossa excelência tia Ju deputado Flávio Serafini presidente e agora Flávio Serafini deputado deputado Valdeck por favor presidente eu vou fazer uma rapidíssima declaração de voto em um minuto eu só queria antes que vossa excelência consignasse meus votos abstenção no projeto de resolução 494 21 e 537 de 21 por favor isso dito eu queria agradecer muito aos deputados e deputadas que aprovaram o projeto de lei 411a de 2015 eu quero fazer um agradecimento especial a deputada Tânia Rodrigues que apresentou o primeiro texto a primeira versão e me permitiu permitiu que eu me associasse a esse projeto permitiu também que eu oferecesse contribuições ao texto para reorganizar alguns aspectos do texto já estava muito bom posteriormente deputado Azeidan e deputado Samuel Malafaia também se incorporaram a autoria eu também agradeço a ambos eu quero aqui dizer que esse projeto deputada Tia Ju quando ele foi apresentado em 2015 vossa excelência tem razão seis anos depois a situação o quadro relacionado a população em situação de rua se agravou demais no Brasil e no Rio de Janeiro em função da pobreza da miséria e aí deputada Renata e a deputada Dani a comissão de direitos humanos e a comissão especial trabalham muito de perto com essas pautas e ontem nós vimos de perto numa outra localidade do Rio de Janeiro do Jacarezinho a situação dramática em relação à pobreza e à miséria que se amplia no Rio de Janeiro por isso esse projeto é muito importante ele busca garantir direitos de cidadania mesmo para pessoas que estão vivendo sob condições eu diria aviltantes aviltantes mas tentando avançar no direito à educação tentando avançar no direito à saúde tentando avançar no direito aos serviços de assistência social e ele é muito importante eu espero que seja sancionado porque é uma forma de mitigar se não de resolver de mitigar esse quadro espantoso que nós vemos todo dia convivemos com ele sobretudo nas grandes cidades do Rio de Janeiro crianças, adultos, idosos vivendo sob marquises vivendo de maneira absolutamente indigna incompatível com a condição humana por isso eu quero agradecer aos deputados e deputadas que aprovaram o projeto e fazer de novo um agradecimento especial à deputada Tânia Rodrigues Presidente, por favor canta a questão da coautoria dos dois projetos da deputada Mônica e do deputado Valdeck tem vários deputados interessados inclusive eu a deputada Mônica Francisco 3131 que oferece coautoria é esse deputado? Claro, com certeza Presidente Ok 3131 Deputada Marta Rocha deputado Carlos Mink Deputado Valdeck também Presidente Deputada Renata Deputada Eliomar Deputado Chiquinho Deputada Mônica já é autora 3131 Não, desculpa no outro projeto como a tia falou eu achei que já já era Deputada Zeidã Deputada Enfermeira Deputada Franciane Deputada Tia Ju Chiquinho já falei Flávio Serafim Vamos no outro No outro tem que saber o ano dele para saber se pode podemos 2015 2015 2015 tá então vamos lá quem é que quer ser o autor logicamente com autorização do deputado Valdeck claro com certeza com certeza então lá Carlos Mink no 15 Carlos Mink Marta Rocha Tia Ju Flávio Serafim Eliomar Coelho a Mônica não pode deputado Luiz Paulo deputada Zeidã já é autora deputada enfermeira enfermeira Lucinha deputada Lucinha nada mais a tratar na ordem do dia a presidência passa a presidência dos trabalhos para a deputada Tia Ju boa tarde a todas e a todos Chiquinho tô indo aí te visitar presidente dá uma olhadinha no seu zap por favor para me responder já já eu te respondo presidente quero te agradecer aí a disponibilidade para ter essa exposição de fotos aí da luta antimanicomial hoje aí na frente da Alerj e na próxima semana aí internamente obrigado presidente ok boa tarde a todas e a todos beijos 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 boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Mary Anne boa tarde John Boy beijos primeiro orador escrito no expediente final nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente eu infelizmente quando estava votando na comissão de tributação sobre o projeto de lei complementar que estendia o refis isto é o refinanciamento das dívidas de ICMS de todos aqueles que estavam inscritos ou não na dívida ativa com devedores o sistema geral aqui na região que eu moro caiu e eu fiquei praticamente naquele momento sem voz e só tive oportunidade de exarar o meu voto acompanhando o ACCJ no mérito sem emendas mas eu queria aproveitar a oportunidade porque muitas vezes um projeto como esse passa despercebido de todos que estão nos vendo como fosse um projeto que não interferisse na vida das pessoas e esse projeto interfere porque nós aprovamos aqui na casa respaldado num convênio com FAES que assim o permitiu que nós fizéssemos um parcelamento das dívidas de ICMS com o Estado praticamente com juros zero sem incidência de juros nas multas etc exatamente para que nesse período do todo da pandemia se pudesse essas pessoas ficarem em dia com o fisco e o caixa do Estado melhorar para se investir naquelas políticas públicas tão fundamentais como educação como saúde como segurança pública e o resultado desse primeiro refis deputada Tia Ju foi de 2 bilhões e meio de reais eu não estou falando milhões não deputada Tia Ju 2,5 bilhões de reais muito acima das nossas expectativas que estávamos esperando arrecadar pelo menos a minha algo como um bilhão de reais tanto é que como esse refis foi de 2020 fizemos emenda no orçamento prevendo entrar-se um bilhão de reais em 2021 e o resultado foi muito maior 2,5 bilhões agora com essa extensão de prazo que foi dado ao refis é possível que se arrecade outros 2 bilhões e meio de reais deputado Tia Ju deputado Eleomar Coelho então eu quero chamar atenção que é uma lei complementar que pode estar rendendo aos cofes públicos somando o refis originário com o refis estendido em prazo em 5 bilhões de reais 5 bilhões de reais é quase 10% do orçamento do poder executivo que está na ordem de 60 bilhões de reais além do mais quando digo que são débitos inscritos ou não em dívida ativa só Petrobras que é a maior devedora da dívida ativa com mais de 9 bilhões de reais inscritos em dívida ativa já recolheu ao primeiro refis que são uns 550 milhões e pode dobrar esse valor nesse segundo refis então estou chamando atenção porque foi um projeto que foi votado muito rapidamente como tem que ser todos os projetos mas tem uma significância ao caixa do tesouro muito grande e por isso eu estou querendo destacar para que parece que essa terça feira numa sessão que durou uma hora e 20 minutos nós tivéssemos só cumprido formalidades não cumprimos além de outros projetos significativos como foram da deputada Mônica Francisco e do deputado Valdeque Carneiro eu queria chamar atenção exatamente no sentido de mostrar que tem dias que o parlamento aprova projetos extremamente significativos para a nossa sociedade e este este dia esta terça feira 18 de maio é um dos dias além do mais para concluir senhora presidente no meu tempo de 10 minutos que ainda faltam dois minutos eu queria dizer que na comissão de tributação nós aprovamos hoje uma audiência pública uma audiência pública sobre uma emenda constitucional de autoria do deputado André Siciliano que pretende criar o fundo soberano do estado do Rio de Janeiro que será alimentado principalmente com excesso de arrecadação de roia de participação especial uma forma de poupança e de olhar para o futuro para que esses recursos possam ser empregados futuramente só e somente em projetos estruturantes quero chamar atenção porque não é apenas como muitos gostam de dizer um fundo que vai segurar recurso e partilhar o orçamento então serão receitas extras orçamentárias que excedam as previsões de arrecadação de roda de participação especial para capitalizar esse fundo soberano queria citar aqui dois municípios que já tem fundo soberano o município de Niterói e o município de Maricá pode ter até outros municípios mas esses dois já vi matéria sobre os mesmos claro que vão ser com características distintas do nosso mas seria importante que todos aqueles que desejarem participe dessa audiência pública quinta-feira às 10 horas da manhã porque será debatido exatamente essa emenda constitucional do fundo soberano de autoria do deputado André Siciliano então dado também esse informe deputada Tia Ju dentro do meu tempo regimental encerro aqui meu processo de discussão muito obrigado presidente obrigado nobre deputado pelas informações trazidas aí pelo convite para a participação dessa tão importante audiência pública o próximo orador escrito é o nobre deputado Eleomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental nobre deputada Tia Ju que preside os trabalhos deste expediente final da sessão de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores da casa aqueles que nos acompanham pela TV Alegre e aqueles que nos assistem aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu quero compartilhar uma reflexão minha sobre o que nós estamos vivendo eu entendo perfeitamente o papel e a importância do trabalho que é realizado no âmbito do Legislativo Estadual do Rio do Rio de Janeiro novo inclusive porque eu acho que estamos cumprindo com a função e de forma satisfatória de forma satisfatória agora eu acho que isto vem a calhar muito bem se nós estivéssemos funcionando num estado sobre pressão e temperatura normais nesta condição e sem querer ser profeta da desesperança não é isto que nós estamos a observar a assistir e a sentir ver como porque as nossas ações elas são ações que contribuem exatamente para avançar na transformação da sociedade daquilo que é desejo de todos quer dizer transformação da sociedade de forma ela ter mais condições de oferecer a população do nosso país uma melhor condição de vida mas não é isto que está acontecendo e não está acontecendo eu gostaria de pegar dois pressupostos básicos aí para que por exemplo isso acontecesse primeiro é a questão das desigualdades sociais e segundo é a questão democrática quer dizer na questão das desigualdades sociais e aí é que eu quero compartilhar com os meus pares exatamente essa reflexão na questão das desigualdades sociais nós temos trabalhado produzido legislações nós temos realizado uma elaboração legislativa que nas condições de pressão normais de nas condições normais de pressão e temperatura estaria tudo bem porque o resultado seria nós estarmos impulsionando o avanço da redução das desigualdades sociais mas não é isto não é isto o que de fato está acontecendo quer dizer muito pelo contrário as desigualdades sociais elas estão cada vez mais aumentando aumentando eu quero realmente quando eu digo compartilhar esta reflexão porque eu acho que é importante a participação de todos e segundo a questão democrática quer dizer a questão democrática toda a condução do processo legislativo coordenado pelo nosso presidente André Siciliano quer dizer prima exatamente por esta esta regra este modelo ou seja conduz o processo legislativo baseado no pressuposto democrático garantindo a todos os membros do parlamento o mesmo direito nas suas intervenções né e aí o que que acontece quer dizer isto também não está surtindo muito efeito ou resto ou seja fora é do âmbito da Assembleia Legislativa então isto daí é porque é inadmissível a gente assistir através da mídia as informações em relação em relação por exemplo a pandemia ou seja a covid-19 não há não há como não considerar como a coisa mais absurda deste mundo a forma como o presidente da república conduz né a administração da covid-19 não há não há quer dizer é tudo contrário aquilo que é indicação feita e regras estabelecidas para impedir o avanço feita pelos profissionais feita pelas pessoas pelas pessoas da ciência pelas pessoas que estão no dia a dia como profissionais da saúde vivendo situações permanentes de desespero de desespero então é realmente é uma coisa inconcebível então você veja tem aí um contraditório parece que a gente é como se a gente estivesse numa boia nós parlamento legislativo do estado do Rio de Janeiro vivendo uma boia porque fora dessa boia é tudo diferente daquilo que está por exemplo no nosso entendimento sobre o que realmente está acontecendo no nosso país então eu trago isto porque é inadmissível você abre o celular de manhã cedo não tem uma notícia boa só tem notícia ruim a coisa mais difícil é ter uma notícia boa aquele negócio quando tem uma notícia boa a gente diz poxa vai chover para cima hoje porque realmente é uma coisa inadmissível inadmissível todos os dias só morte que é anunciada aí eu tenho impressão que a gente está ocupando um certo tempo como nunca aconteceu de apresentação de condolências daquelas pessoas que nos deixam e que nos são cara no convívio do dia a dia entendeu então quer dizer são coisas incompreensíveis e que eu não estou vendo um avanço no sentido de desfazimento desses absurdos dessa situação inadmissível de uma vivência uma necro vivência porque não não pode nós estamos indo veja bem no lugar de existir do nosso conhecimento providências concretas reais por parte da presidência da república que significa reduzir os efeitos nefastos e cruéis desta pandemia a gente está vendo que isso não está acontecendo de forma alguma mas pelo contrário a gente está indo no caminho de daqui a pouco atingir 500 mil mortes no Brasil por conta da pandemia e essas 500 mil mortes exatamente por conta do desleixo da desconsideração da insensibilidade de quem conduz exatamente este país esta que é a verdade e a gente e a gente não 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 vê digamos uma manifestação ainda da população deste país para realmente dar um paradeiro nisto aí eu estou eu estou colocando isto aí fechando por exemplo agora nesse final de semana teve eleições no Chile para eleger uma constituinte eleger exatamente um grupo de parlamentares para fazer uma nova constituição para o Chile bom nestas eleições foi uma surpresa geral para todo mundo a maioria dos candidatos vencedores para compor eh os trabalhos de feitura da nova constituição são totalmente independentes independentes de partidos políticos a maioria a maioria de pessoas que negam a presença e a participação da política dos políticos não é nem da política dos políticos e isso daí está servindo inclusive um alerta e eu acho que esse alerta deve servir para a gente também porque quando as pessoas nas ruas questionam a gente o que vocês estão fazendo lá só se refesterando só ganhando muito bem esse tipo de interpelação existe por parte da sociedade em relação não só a nós mas em relação aos políticos que pertencem não só os legislativos mas como pertencem aos executivos e também ao judiciário então tem alguma coisa aí que deve começar a se mover no sentido de produzir uma transformação para melhorar a condição de vida de todos e isso não está acontecendo infelizmente então eu estou trazendo isto como uma reflexão que eu quero compartilhar com os demais parceiros e companheiros de Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que a Ju muito obrigado e tudo de bom para você bom cheiro está congelado não estou ouvindo olha o som o som obrigada estou sentindo falta desse cheirinho na mão que sempre vossa excelência dava com todo respeito na nossa mão mas em breve fé em Deus cheiro fraterno essa pandemia voltaremos a nos abraçar e receber o cheirinho do deputado Eliomar próximo orador escrito é a nova deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigada senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados dia de hoje marca uma data muito expressiva para o que representa a política pública de segurança que ignora a possibilidade de sobrevivência da nossa população hoje marca um ano do assassinato do adolescente João Pedro numa incursão das polícias federal e civil no complexo do Salgueiro em São Gonçalo então há um ano a família não sabe o que de fato ocorreu naquele dia fatídico quando crianças brincavam numa casa e a casa foi metralhada com 70 tiros e ainda hoje não há uma investigação conclusiva sobre o que de fato ocorreu com João Pedro e é importante lembrar senhora presidenta que a gente tem aí desde 2007 de acordo com a ONG Rio de Paz 82 crianças e adolescentes vítimas de arma de fogo no estado do Rio de Janeiro a maioria em casos de balas perdidas e é super importante a gente dizer que não existe bala perdida ela sempre acha um corpo um corpo negro um corpo pobre dentro da favela e da periferia então quero aqui deixar registrado nesse um ano que perdemos o menino João Pedro o quanto que a gente precisa inclusive ressaltar leis aprovadas por essa casa como a lei Ágata que garantiu prioridade em casos de assassinatos de crianças e adolescentes vimos a lei sendo cumprida no caso do assassinato do menino Henrique mas não vemos essa mesma lei sendo cumprida em casos de assassinatos de crianças e adolescentes em incursões policiais no estado do Rio de Janeiro então é muito importante senhora presidenta que venhamos aqui a esse plenário cobrar que as autoridades públicas garantam o cumprimento da lei e a priorização da investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes no nosso estado para além disso senhora presidenta também ressaltar que nós estivemos presentes na favela do Jacarezinho na última segunda-feira junto a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à extrema pobreza super importante dizer que a chacina é uma das expressões mais cruéis da pobreza e da miserabilidade é impossível a gente observar chacinas e espaços da nossa cidade do nosso estado em bairro de classe média ou classe média alta elas ocorrem exatamente aonde a população é mais vulnerável exatamente onde a população tem do estado apenas o braço armado e não o poder político em especial para entregar acesso a água potável entregar saneamento básico entregar escolas creches e nós pudemos notar a partir da nossa visita técnica à favela do Jacarezinho juntamente com o núcleo de direitos humanos da UAB e também a ouvidoria da defensoria pública um total descaso com relação à população do Jacarezinho lá encontramos relatos a partir da clínica da família ouvindo agentes comunitários de saúde e também a direção da clínica da família que as pessoas sucumbem de maneira concreta com um alto índice de tuberculose que já vem passando aí a marca de favelas como a Rocinha e também a Cidade de Deus que sempre foram com altos índices de tuberculose aqui no município do Rio de Janeiro mas Jacarezinho já ultrapassou a marca aceitável de tuberculose isso é um absurdo senhora presidenta porque temos a tuberculose como uma doença que foi extinta mas ela volta com toda a força com exatamente as desigualdades sociais em espaços extremamente insalubres onde ratos convivem ali no meio das pessoas que não tem uma casa digna que não tem uma moradia adequada e aí senhora presidenta a gente vê as situações de uma tragédia humanitária dentro das favelas e o Jacarezinho com mais de 50 mil pessoas e é importante que esses dados sejam atualizados a gente teve aí uma situação completamente absurda com relação ao censo e a gente não consegue diagnosticar a real grandeza da situação de miserabilidade dentro das favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro então podemos constatar também que os impactos da chacina se revelam com dores corporais em cima daqueles e daquelas que sobreviveram a esse processo inclusive senhora presidenta a gente encontrou vários várias pessoas acima com idades avançadas com um índice de pressão arterial completamente absurda que desde a chacina vem tendo aí uma elevação sistemática da sua pressão arterial ou seja a chacina que ocorreu com 28 pessoas assassinadas elas continuam reverberando inclusive corporalmente naqueles que sobreviveram a esse processo completamente desumano de intervenção do braço armado do estado dentro de uma favela que deveria ter uma intervenção sim a partir da saúde a partir da educação a partir do saneamento básico é isso que essas pessoas estão precisando senhora presidenta e não serem colocadas numa situação ainda mais vulnerável diante de uma pandemia a gente viu que o jovem João Pedro foi assassinado quando ele fazia quarentena dentro de casa e a casa foi alvejada com 70 tiros isso não pode ser naturalizado isso não pode ser normatizado na política pública de segurança do estado do Rio de Janeiro o que vivemos é uma verdadeira negligência com relação à vida daquelas pessoas que vivem em espaços mais precarizados no nosso estado então a nossa visita também se demonstrou essencial para não só esse diagnóstico preciso da falta de políticas públicas que o jacarezinho necessita mas também com relação aos impactos de uma chacina que não só se revela ineficiente porque efetivamente nada mudou no cotidiano mais provocativo em termos de situação real dentro do jacarezinho em termos de criminalidade mas mudou sim o cotidiano das pessoas que enfrentaram e enfrentam até hoje os impactos de uma chacina como essa então é muito importante a gente ter um olhar para dentro das favelas e das periferias com a cumplicidade necessária do estado reconhecendo esse espaço como um espaço inerente de vida um espaço inerente de potência que deve ser reconhecida os corpos negros dentro das favelas não devem ser tratados como descartáveis numa lógica sangrenta de confronto diário que não minora em momento algum a situação da criminalidade no estado do Rio de Janeiro ou seja a lógica do confronto a lógica da guerra ela só ocorre a partir de espaços mais vulnerabilizados empobrecidos e miseráveis então portanto políticas públicas para fazer diferença na nossa sociedade para fazer com que a favela não seja encarada como inimigo público inimigo que deve ser exterminado é reconhecer que o poder público precisa ocupar esse espaço mas com dignidade mas com acesso à saúde com acesso a água potável com uma lógica de limpeza urbana que garanta um espaço mais saludo então senhora presidenta deixar aqui registrado uma ação da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza que contou com a participação também dos deputados Valdeck Carneiro e da deputada Zeidã que compõe a comissão ali estivemos também com o presidente da associação de moradores e outros moradores que a gente pôde ouvir ali as demandas sociais políticas e econômicas de um lugar que é considerado como terra arrasada pelo próprio Estado isso é um absurdo que a gente possa olhar a favela e a periferia com a dignidade humana que merece e não sob uma lógica do braço armado que só vai lá produzir mais terror e deixar um rastro de sangue num espaço já tão miserável e também onde as pessoas têm todos os dias a sua tentativa de sobrevivência solapada a gente viu o quanto que ações de segurança alimentar são fundamentais o quanto que ações de conscientização com relação ao coronavírus são importantíssimas mas para além disso senhora presidente a favela hoje está precisando de comida está precisando de vacina e não mais tiro de fuzil muito obrigada senhora presidenta obrigada nobre deputada próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental obrigada obrigado deputada tia ju senhoras deputadas senhores deputados cidadãos que nos assistem pela tv alerge que nos seguem pelas redes sociais enfim eu quero deputada tia ju fazer hoje uma manifestação partindo do projeto que nós aprovamos agora há pouco na sessão plenária durante a sessão plenária sobre a instituição de uma política voltada para a garantia mínima de serviços e de direitos para a população em situação de rua trago o exemplo deste projeto que eu considero e sigo repetindo isso e seguirei fazendo isso considero que o enfrentamento à desigualdade é a maior prioridade é a maior prioridade da agenda pública no Brasil e no Rio de Janeiro hoje e isso pode ser feito de várias formas em especial eu quero aqui me referir ao enfrentamento às desigualdades em territórios que são assolados não só pelas faltas e carências mas pela violência perpetrada seja pelo Estado vi de a chacina de 6 de maio agora há pouco seja pelo crime e aí eu faço também referência deputada tia ju e ontem eu recebi em meu gabinete à noite com devido distanciamento social o secretário de direitos humanos de Niterói o valoroso secretário Rafael Costa é porque em Niterói houve no sábado de manhã também uma ação violenta absurda em que um pai de uma criança que não conseguia dormir no iniciozinho da manhã no iniciozinho da manhã a criança reclamando que não conseguia dormir sua mãe havia pedido a grupos criminosos que realizavam uma festa na comunidade do Santo Cristo em Niterói para que pudessem baixar o som isso não aconteceu e o pai da criança foi fazendo foi reiterar o pedido o Tiago e ele foi ao reiterar o pedido ele foi a resposta que ele teve foi uma bala uma bala que o atingiu letalmente ele foi atendido no hospital Azevedo Lima mas não conseguiu resistir não conseguiu resistir ainda quando fazia a cirurgia então assim esse quadro de violência nos territórios de favela nos territórios periféricos seja a violência perpetrada pelo Estado seja a violência perpetrada pelo crime são abomináveis ambas são abomináveis e a gente precisa responder seja a violência seja a desigualdade com políticas públicas que garantam a inclusão a cidadania os direitos e os serviços e eu vou bater nesta tecla até o final desta legislatura semana passada o governador Cláudio Castro disse que pretende disse que pretende no segundo semestre ocupar as favelas eu quero dizer o seguinte eu acho que a república deputado Dionísio Lins a república tem que ser reinstalada nesses lugares a constituição tem que ser promulgada de novo nesses lugares e eu acho que se o poder público se o governo estadual pretende ocupar os territórios de favela eu quero dizer em primeiro lugar que não acho isso ruim mas acho que ele deve antes de mais nada antes de mais nada ouvir esses territórios ouvir os coletivos locais ouvir as lideranças ouvir os moradores para saber de que forma essas populações planejam desejam sonham ser ocupadas pelo poder público que ninguém quer viver sob o comando do crime ninguém quer viver sob o comando daqueles e daquelas que cometem ilícitos que cometem atrocidades que cometem todo tipo de desmando agora é preciso saber do que se trata é uma ocupação em que termos é uma ocupação dialogada com a população para garantir serviços para garantir direitos para garantir oportunidades que nós já vimos que a lógica do tiro porrada e bomba não resolve só aumenta a violência e não dá respostas em termos de inclusão de cidadania e de direitos por isso eu quero lembrar que a Assembleia Legislativa tem dado a sua contribuição tem dado a sua contribuição hoje nós votamos o projeto sobre uma política para a população em situação de rua em dezembro do ano passado eu quero repetir nós aprovamos aqui um projeto de lei que virou lei aliás foi sancionado é uma lei em vigor no Estado que institui o plano de desenvolvimento de cidadania e direitos em território de favela em demais áreas populares que o governador releia esta lei que ele sancionou lá tem régua e compasso lá tem grande parte dos instrumentos para a ocupação cidadã para a ocupação republicana para a ocupação inclusiva que o poder público pode e deve fazer nessa localidade a partir desta lei deputada Tia Ju que eu apresentei em dezembro do ano passado e vários colegas aqui inclusive acho que todos que estão aqui agora Flávio, Vossa Excelência Dionísio também são coautores eu apresentei dois outros projetos tudo para ter instrumento para garantir cidadania direitos e oportunidades nesses territórios um projeto é para que o poder executivo Tia Ju faça o censo faça o recenseamento dos equipamentos que existem nesses territórios equipamentos educacionais culturais assistenciais de saúde de ciência e tecnologia de esporte lazer e recriação porque para começar a fazer uma ocupação eu sugeriria que o poder público aproveitasse aquilo que já existe aquilo que aquilo que já houve investimento público desses equipamentos aproveitar as dependências que já estão instaladas nessas comunidades apresentei um outro projeto na mesma linha para garantir que a AGRIO a nossa agência de fomento abra uma linha de crédito específica deputada Tia Ju para empreendimentos econômicos desenvolvidos em território de favela tem várias coisas lá gerando um emprego gerando dois empregos gerando oportunidade se tiverem um pequeno impulso um pequeno peteleco vão se consolidar vão se consolidar inclusive aproveitei em função dos nossos debates aqui na casa um fórum permanente de diálogo com as mulheres negras do qual vossa excelência também é uma das fundadoras aproveitei para colocar no projeto a possibilidade de que nessa linha de crédito para os empreendimentos econômicos nos territórios de favela tem uma pequena cota um pequeno um pequeno diferencial para os empreendimentos dirigidos por mulheres negras nesses territórios ou seja o estado do Rio de Janeiro tem instrumentos se quiser para fazer uma ocupação republicana cidadã inclusiva nesses territórios mas não pode fazer isso sem ouvir os territórios não pode fazer isso sem ouvir as redes de solidariedade que já funcionam nesses territórios sem ouvir os empreendedores que já atuam nesses territórios sem ouvir os movimentos culturais sem ouvir os servidores públicos que atuam ali em escolas em unidades de saúde em crais e etc por isso eu quero fazer essa manifestação aqui de como é possível se houver vontade política nesse sentido nós já temos instrumentos que possibilitam que possibilitariam uma ocupação cidadã republicana inclusiva desses territórios e por último deputado Atiaju ainda no meu tempo eu quero rapidamente repercutir a importante audiência pública que fizemos hoje de manhã comissão de educação comissão de ciência e tecnologia tendo a fundação CCERJ como tema central e é muito importante falar sobre os encaminhamentos que foram aprovados temos que garantir a conclusão da discussão e a votação do projeto de lei que propõe a eleição do presidente da fundação CCERJ que já teve aprovação no conselho superior da fundação CCERJ temos que garantir temos que garantir que a pauta dos servidores públicos da fundação CCERJ 40% de servidores saíram da fundação CCERJ no último período não aguentam mais ficar trabalhando naquele órgão sem direitos sem que o plano de cargo seja cumprido 40% de perda no efetivo da fundação CCERJ o auxílio transporte que eles não têm até hoje o plano de cargos as promoções e progressões congelados e travados desde 2014 então essa pauta tem que avançar e foi objeto da nossa audiência e além disso uma pauta mais complexa mas de longo prazo entender no processo de elaboração de um plano de desenvolvimento para esse estado um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social qual é o lugar da ciência e tecnologia qual é o lugar das instituições vinculadas a essa área as nossas universidades estaduais a fundação CCERJ a FAETEC a FAPERJ ou seja o debate avançou nessa direção tem encaminhamentos importantes vejo o deputado Flávio Serafini que tocou um ponto importante na audiência e foi o encaminhamento um projeto que tramita na casa para garantir que os tutores que são os pilares da educação à distância no cotidiano na fundação CCERJ e no consórcio CDERJ possam ter o reconhecimento da sua condição de profissional de educação e consequentemente prioridade no processo de vacinação enfim é uma audiência produtiva vai gerar desdobramentos e as nossas comissões seguem vigilantes em defesa das instituições de ciência e tecnologia do estado e em defesa também da valorização e da profissionalização dos seus servidores e servidoras muito obrigado Obrigado nobre deputado Valdeque parabéns pela condução dessa comissão o próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim tinha me escrito mas eu não vou fazer uso da palavra já me senti contemplada durante o expediente de plenário deputado Flávio Serafim e vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental Obrigado Tia Ju hoje é o dia 18 de maio e dia 18 de maio é dia de luta antimanicomial o Brasil foi um dos países no mundo que praticou mais violências contra as pessoas com saúde mental oferecendo um tipo de tratamento que era baseado no asilamento na segregação na internação então de Barbacena a Paracambi foram milhares e milhares de pessoas Tia Ju que por enfrentarem sofrimento psíquico por terem transtornos mentais tiveram sua liberdade sua vida negadas e passaram a conviver em manicômios hoje a gente luta muito para que a gente continue derrubando as paredes dos manicômios não só as paredes físicas daquelas instituições que continuam negando a liberdade para as pessoas que precisam de cuidado e tratamento na saúde mental mas também as diferentes paredes que são erguidas no cotidiano negando o respeito à diferença negando o direito a uma vida com autonomia com inclusão com integração para as pessoas em sofrimento psíquico então a luta anti-manicomial é uma luta atual e fundamental principalmente nesse Brasil de hoje onde muitas vezes ideias de cuidado são substituídas por ideias de controle onde o autoritarismo e o negacionismo científico tomam diferentes dimensões que vão desde o enfrentamento à pandemia até a tentativa de desarmar todos os avanços que a gente teve nas últimas décadas em termos de consolidação da rede de atenção psicossocial dos CAPS das unidades de acolhimento dos centros de convivência uma dimensão fundamental para você pensar a luta anti-manicomial é você pensar a integração das pessoas em sofrimento psíquico das pessoas com transtornos na cidade com acesso à cultura com acesso ao lazer com acesso ao trabalho construindo autonomia e os centros de convivência que a gente tem um projeto de lei aprovado nessa casa que foi vetado pelo governador que eu espero que a gente possa se debruçar sobre esse projeto em breve para derrubar esse veto são parte fundamental dessa política de atenção psicossocial é psicossocial por quê? porque entende que tem uma dimensão uma dimensão psíquica mas entende que tem uma dimensão social a sociedade como um todo deve ser capaz de ter condições de conviver com a diferença e permitir que as pessoas que necessitem de cuidados e saúde mental possam conviver plenamente em sociedade e viver com tratamento em liberdade a liberdade é terapêutica a liberdade melhora os cuidados a liberdade faz com que as pessoas consigam se desenvolver melhor e nesse dia 18 de maio Tia Ju com esse nome a liberdade é terapêutica a gente consegue realizar uma exposição em frente a alergia exposição que a partir da semana que vem vai estar marcando os salões do nosso palácio Tiradentes com fotos que marcam não só a luta antinanicomial mas também exemplos do cuidado em liberdade exemplos do cuidado humanizado exemplos de um tratamento dado ao que a nossa sociedade chama de loucura que é um tratamento digno que não desumaniza que não nega direitos que não nega humanidade as pessoas que estão em sofrimento as pessoas que estão demandando cuidado em saúde mental então é eu agradeço a Lerja ao presidente André Siciliano ao diretor geral ao diretor de cultura da Lerja e todos aqueles que nos ajudaram a viabilizar uma parceria entre a frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial e o Instituto Municipal Nise da Silveira para que essa exposição fosse feita hoje aí em frente ao Palácio Tiradentes no dia de luta antimanicomial nacional e nos próximos dias no interior da Lerja dando visibilidade a esse trabalho que vem sendo desenvolvido principalmente pelo Marcelo Ovale e pela Pâmela Pérez com essa exposição fotográfica parte importante da luta antimanicomial aqui no estado do Rio de Janeiro a luta antimanicomial tem sofrido muitos ataques muitas ameaças recentemente o governo Bolsonaro ameaçou revogar praticamente todas as portarias e decretos que hoje sustentam a política de atenção psicossocial no Brasil houve muita grita muita resistência e esse processo que ficou conhecido como tentativa do revogaço recuou mas a gente tem que estar vigilante a gente tem que continuar no âmbito estadual no âmbito municipal fortalecendo as políticas antimanicomial para enfrentar esse momento sombrio da nossa história sem permitir que aconteçam mais retrocessos então comemorando esse dia de luta antimanicomial a gente reafirma que loucura não se prende e que saúde não se vende em defesa da rede de atenção psicossocial e em defesa do sistema único de saúde eu aproveito essa minha fala também para destacar a importância da audiência pública que a gente fez hoje como já foi trazido aqui pelo deputado do Valdeck Carneiro uma audiência pública das comissões de educação e ciência e tecnologia para debater a situação da fundação CCERJ uma instituição fundamental no ensino na pesquisa na ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro que leva o ensino superior que leva os pré-vestibulares sociais que leva educação de jovens e adultos para uma parcela considerável da população do nosso estado a gente tem lutado muito nos últimos anos para que a fundação CCERJ se fortaleça ainda mais como uma instituição do estado que tenha práticas democráticas que dê protagonismo e valorização aos seus servidores que em conjunto com servidores de outras instituições como as instituições parceiras no consórcio CDERJ as universidades que compõem o consórcio CDERJ levam ensino superior para as diferentes instituições do estado que em parceria com a secretaria de estado de educação que desenvolve o SEJA em parceria com os tutores que compõem o corpo que leva o pré-vestibular social da fundação CCERJ para dezenas de municípios do nosso estado esses servidores que fazem parte dessa articulação e que dão corpo a esse trabalho do dia a dia precisam ter protagonismo então hoje a gente cobrou do presidente e saiu com esse compromisso de que seja cumprida a lei que estabelece a participação dos servidores no conselho superior da fundação CCERJ além disso a gente abriu alguns debates importantes sobre o planejamento estratégico da fundação CCERJ sobre a sua democratização com o debate sobre a escolha do presidente de forma democrática através do seu conselho com a participação das instituições que compõem essas parcerias com a fundação CCERJ e também se pensar um plano tanto de valorização dos seus profissionais que já estão aí há sete anos com perdas acumuladas em mais de 40% quanto dos seus trabalhadores como por exemplo os tutores que desempenham um papel fundamental na fundação CCERJ mas que estão também com suas bolsas defasadas com suas condições de trabalho defasadas e a gente tem lutado para que por exemplo as mulheres que são tutoras possam ter direito à licença maternidade com seu contrato sendo prolongado caso tenha uma gravidez que se conclua no período dos seus contratos a gente tem lutado para que os tutores que são profissionais de educação são trabalhadores de educação que tem no seu ato de ofício parte do seu processo de formação possam por exemplo ter o direito a ser vacinados junto com o grupo dos profissionais de educação que é o que eles são alguns já formados mas que continuam como parte do seu processo de formação trabalhando como tutores outros ainda na graduação mas já trabalhando como trabalhadores da educação contribuindo com a formação de milhares de jovens e adultos em todo o estado do Rio de Janeiro então foi uma audiência muito importante que a gente vai trabalhar agora pela continuidade para fortalecer a fundação CCERG como uma instituição democrática como uma instituição que produz com qualidade ensino pesquisa ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro parabéns deputado pela atuação e parabéns pela atuação em frente a essa comissão tão importante que é a comissão de educação e parabéns também pelo ato aí da luta antimanicomial eu tenho um irmão que ele tem problemas mentais e a gente sabe de perto conhece de perto essa realidade e algumas mais ou menos mais de 20 anos atrás quando ele teve a primeira crise um médico dele muito jovem falou para nós o melhor tratamento é o amor da família cuidem tratem terapeuticamente com terapias com tratamento médico mas com muito amor e é isso que a gente faz hoje meu irmão praticamente não posso dizer que zerou 100% a medicação mas posso dizer que quase zerou a medicação só a base de amor carinho e tratamento cuidado dos profissionais mas tratado com muito amor e ele compreende todo o universo que ele está conversa com as pessoas então parabéns aí pela mobilização porque só a gente que tem um tem um doente tem uma pessoa que possui essa deficiência ou contraiu alguma doença mental é que sabe o quanto é duro e o quanto é difícil essa luta parabéns obrigado não havendo mais oradores escritos minha solidariedade a você antes de você encerrar minha solidariedade também enfrentar isso teve um irmão que enfrentou muito sofrimento muitos problemas e sei que é duro e sei que o amor da família a contribuição com esse cuidado são muito importantes meu irmão mais velho meu fofinho meu querido meu amor eu vou aceitar te ajudo obrigada deputado não havendo mais oradores escritos estamos juntos nessa hein obrigada meu querido você sempre você é o nosso decano amado você é o Luiz Paulo um beijo para você obrigada um beijão para ela também um abraço a todos uma boa tarde aos funcionários aos servidores a todos que nos acompanham pelas redes sociais pela TV Alerj não havendo mais oradores escritos declaro encerrada a sessão um beijão a sessão a sessão a sessão a sessão ela é o meu ele é o meu